Eva Eu quero me entregar Me leva Do fundo do teu mar Todas as coisas Em todas as sombras Os teus véus Vão encobrir Em teus braços Vou passar a noite Fechar os olhos E dormir No redemoinho Destas ondas Vou sonhar Com Eva 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 Porque a voz cruel Me chama Cedo de manhã A lembrança Do passado gordo E pesado Despolho Despolho Das gavetas Que guardaram Meus Que abri Quando ventou Do teu nome estranho Bebo a espuma Que secou Mede Mede Semer Por No Do 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 Amém. Amém. Amém.